Muito bem, então, como é que a gente faz? A gente faz assim, mil, milhão, bilhão, depois do bilhão vem o? Bilhão. Trilhão, muito obrigado, né? Então, aqui nós estamos no 100 milhões, 999 milhões, e aí, então, 1 bilhão. Você viu que 1 bilhão já tem os 3, 6, 9 zeros, né? Aí você vai e continua, 10 milhões, né? Ó, não esquece, em cada 3 zeros, põe 1, 1 o quê? 1 pontinho. 1 pontinho. Qual que é o polo do gato aqui? Qual que é a mágica que o professor está ensinando? A mágica que o professor está ensinando é que a cada 3 zeros tem 1 pontinho. 1 pontinho, muito bom. Então, 10 bilhões, 100 bilhões. Ó, você viu como é que tem um pontinho? Fica muito mais difícil, né? Aí você tem que colocar o pontinho para ficar mais fácil, 100 bilhões, 999 bilhões, né? E por final, 1 milhão, muito obrigado, né? Então, relembrando, 1 milhão, ó gente, tem que falar comigo, senão vocês não gravam. Tem que fazer repetição para gravar. De novo. 1 mil, 1 milhão, 1 milhão, 1 trilhão. Agora, uma pergunta de 1 milhão de dólares. Qual que é o próximo? Depois do trilhão. Depois do trilhão, 4 trilhão. 4 trilhão, muito bom. Obrigado, pode ir. Encerrar?